E aí pessoal aqui é a Gagaia com mais um vídeo na continuidade de Fate. Nós estamos analisando e falando sobre o sistema Fate. Nesse daqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 5, Perícias e Façanhas. No último vídeo falamos sobre Aspectos e Pontos de Destino, que é a característica mais importante do Fate. Hoje nós vamos falar sobre Perícias e Façanhas. E como sempre, se vocês gostam desse tipo de vídeo, podem se inscrever, ligar o sininho, entrar no meu servidor do Discord, no meu grupo WhatsApp, ver meu Linktree. Eu tô fazendo uma adaptação de Demon Slayer para Fate e também para Mutantes e Malfeitores, que vocês vão poder olhar. Só entrando no Linktree que tem o link dos livros. Mas agora, continuando, vamos falar sobre Perícias e Façanhas. Começamos agora a falar sobre as partes mecânicas do sistema, a parte mais mecânica. E essa é uma das partes mais modificáveis, alteráveis dentro do Fate. Porque a Perícia são essencialmente as partes, as características que descrevem as competências do seu personagem, como o atletismo, lutar, enganar. E quando você for fazer suas ações, você vai enrolar o bônus de Perícia para determinar com bem você vai na ação ou não. Só que existem muitas formas de características dentro do Fate. Inclusive no Fate Condensado, que é um outro livro, explica outras formas além das Perícias. As duas formas mais comuns de resolução mecânica no Fate são as Perícias e as abordagens, que nós encontramos no Fate Acelerado, que vamos ver em outro vídeo. Mas, de forma bem simples e direta, as perícias são as capacidades do personagem, aquilo que você vai somar na rolagem dos dados. Existem as quatro ações básicas no Fate, que nós já vimos, que é a ação de superar, criar vantagem, atacar e defender. Que são as ações básicas em todos os RPGs que existem, mas de forma geral, superar você usa quando você enfrenta um desafio ou tarefa que obstáculo acionado à sua perícia. Criar vantagem é quando você quer descobrir, criar ou desenvolver um aspecto situacional. Então, é uma das ações mais importantes do sistema. Atacar é quando você quer ferir alguém em um conflito, causar dano. E defender é quando você defende em um conflito. Pronto. As perícias, elas têm, atreladas a elas, algumas ou todas estas ações. Algumas perícias só têm algumas, outras perícias só têm outras. Algumas perícias podem ter todas essas ações. E, além das perícias, existem também as façanhas. As façanhas são o trato especial dos personagens que mudam a forma como a perícia funciona. De maneira bem simples, para você pensar façanha, façanha é como se fosse os talentos de D&D, as vantagens e desvantagens em Gup, as vantagens em Gup, os aprimoramentos em Daimon. Porque a façanha é uma especialização. É como você possui determinado aspecto, ou possui determinada característica. A façanha, ela representa essa especialização, esse bônus que você recebe. Então, façanhas, de forma geral, elas possuem, ou elas adicionam uma nova ação, uma perícia, ou elas conferem um bônus a uma perícia, ou elas criam uma exceção à regra. Então, dá alguns exemplos bem simples. Porque você pode criar suas façanhas, e vocês podem utilizar as façanhas já pré-preparadas. Por exemplo, golpe traiçoeiro. Adicionando uma nova ação, você pode usar furtividade para realizar ataques. Normalmente, você não pode realizar furtividade para atacar alguém. Mas, com golpe traiçoeiro, você pode utilizar o seu nível de furtividade para atacar alguém, desde que o alvo não perceba a sua presença. Seja de vitória. Você pode usar provocar para entrar em conflitos, nos quais normalmente precisaria usar vigor, sempre que sua capacidade de desconcentrar o seu oponente seja funcional. Então, você adiciona uma nova ação a uma perícia. Você pode dar um bônus de mais dois, para uma situação específica. Como, por exemplo, especialista arcano. Ganha mais dois na ação para criar vantagem quando usar conhecimentos quando estiver em uma situação sobrenatural ou oculta. Esse é um exemplo de façanha. Ou, exceção à regra, ritualista. Use o conhecimento do lugar de outra perícia durante um desafio, permitindo você usá-lo duas vezes no mesmo desafio. Então, essas são as três funções de façanhas. Vamos agora ver a lista de perícias. Falar rapidamente das perícias que elas existem. E como elas funcionam? Existem muitos níveis de complexidade de façanhas. O nível mais complexo de feite, se você quiser ir para um caminho simulacionista ou gamista, é você criar uma rede de façanhas, que são façanhas interligadas. Que é como se fosse uma rede de talentos em D&D ou outros sistemas, onde para você ter determinado talento, você tem que ter os outros anteriores. Então, você vai ter níveis de façanhas que vão somando e vão melhorando, e uma vai ficando mais forte do que a outra. E por aí vai. Então, o bônus de mais dois vai para mais quatro. O de mais quatro vai para mais seis. Então, é assim que você faz com que o sistema vai ficando mais complexo e caso você queira ter uma parte mais gamista dentro do feite. Isso é um vídeo separado, onde eu falarei como feite pode ser utilizado não só para narrativismo, mas também para simulacionismo ou para gamismo. E tem sistemas de feite que fazem esses tipos de coisas. E é a partir das façanhas que você faz isso. Agora, vamos para as perícias. As perícias são altamente alteráveis, são altamente modificáveis. Tem a parte final do livro, que discute exatamente como você pode adaptar o feite para qualquer sistema. Mas, de forma geral, é assim que funciona. Você tem as seguintes perícias em feite. Atletismo, atirar, comunicação, condução, conhecimentos, contatos, empatia, enganar, furtividade, investigar, lutar, ofícios, percepção, provocar, recursos, roubo, vigor e vontade. E aqui tem a lista do que cada uma faz. Atletismo pode ser usado para superar, criar vantagem e defender, mas não para atacar. Atirar pode ser usado para superar, criar vantagem e atacar, mas não pode ser usado para defender. E por aí vai. Então, todas as perícias costumam ser utilizadas para três ou duas coisas. e todas podem ser usadas para criar vantagem, que é a parte fundamental, e superar. E algumas são usadas para atacar e outras para defender. Resumidamente, atletismo representa sua capacidade de agilidade física e ações físicas. Atirar é todo o aspecto de atacar a longa distância e mira. Comunicação é essa capacidade de conversa, se comunicar e convencer os outros. Condução é para conduzir qualquer coisa, desde cavalos até veículos. Lembrando que as perícias representam a sua habilidade na competência dos seus aspectos. Se você tem como aspecto que você é um grande, é um cavaleiro medieval, a sua condução vai ser utilizada para conduzir cavalos, charretes e coisas do tipo. Se você é um piloto espacial, sua condução vai ser utilizada para pilotar nave espacial. É bem provável que se o piloto tentar pilotar, tentar dirigir um carro, ele não vai conseguir. Ele só sabe pilotar naves. Reparem que as perícias são altamente adaptáveis para os aspectos e o cenário que você está utilizando. Se você é um arqueiro medieval, se você atirar é com arcos, com fundas, com armas de arremesso, não para armas de fogo. Então, reparem que as perícias são assim, elas são abertas, elas são genéricas, porque elas são adaptáveis ao cenário que você está jogando. Não pense nas perícias como você pensaria num jogo como GURPS, como BRP, como os sistemas, como o Storyteller, como o Daemon, como sistemas de perícias de mutantes e malfeitores. As perícias não são específicas, elas são abertas, elas são genéricas. Você pode adaptá-las para cenários específicos, ou você pode utilizá-las ligadas aos seus aspectos. Ok? Então, conhecimentos. São os conhecimentos do personagem. Se você é um guerreiro, seus conhecimentos vão ser atrelados aos seus aspectos de guerreiro. Você não vai utilizar seu conhecimento para conhecimentos arcanos, ou magia, ou feitiçaria, e por aí vai. Você tem que perceber isso. Os aspectos são a base do seu personagem. Então, se o seu aspecto diz que você é um grande mestre da escola de fogo, então, você não vai nem precisar rolar para fazer sobre coisas de fogo. Você vai saber a base de todas as magias de fogo. Ao mesmo tempo, você não vai saber sobre os templos druídicos, porque o seu conhecimento não é atrelado a isso. perceba essas questões, tá bom? Então, contatos. Representa os contatos dos personagens, a sua rede de contatos, network, empatia, a percepção social, enganar, caso você tenha que enganar alguém, enganar, mentir, lábia, furtividade, as ações de ocultação e tal, investigar, processo de investigação, lutar, é o combate corpo a corpo e tanto desarmado quanto armado, ofícios, são todas as perícias ligadas a construir, criar, então engenharia, engenhoquismo, tudo isso é a parte de ofícios, percepção, é a percepção do personagem, normalmente foi ligado ao meio físico, provocar, é o ataque mental, é provocar, quando você quer intimidar, incomodar, irritar, recursos, são os recursos e representam o dinheiro, essas partes do personagem, roubo, são as perícias ligadas a ladino, vigor, é a parte física, desde força, a resiliência física e vontade é a resiliência mental, então, essas são as listas de perícias do Fate, eu não vou entrar mais em detalhes, qualquer coisa vocês podem ler, como já falei, o Fate é um sistema aberto e tem online todo o texto, vocês não precisam do livro, vocês podem ler o texto online do Fate, não tem problema nenhum, porque ele é gratuito, está aberto, vocês podem ler todo o Fate online, vocês podem dar a salida nas perícias, e cada uma das perícias tem uma lista de façanhas que vocês podem utilizar, então, aqui é o capítulo 5 inteiro para vocês terem noção de como ele funciona, como ele age, e no próximo, no capítulo 6, nós falaremos sobre a parte de testes, no próximo capítulo nós falaremos sobre ações e resoluções, então, aqui foi a Gaya, qualquer dúvida vocês podem entrar no meu servidor do Discord, podem entrar no grupo do WhatsApp, etc, até a próxima pessoal, falou!